E aí galera do canal Compra Sem Medo Fiz um box agora a pouco Desse adaptador aqui de áudio que eu comprei AliExpress Chegou em 15 dias Então Acho que em muitos lugares aqui no Brasil Você compra no Brasil e leva esse prazo Então cara, 15 dias na China Pra chegar na China tem aqui Muito rápido Esse adaptador aqui serve pra você colocar microfone externo E ele já veio com microfone externo Beleza? Também você pode comprar o seu microfone e encaixar Pra quem não sabe Essa pecinha aqui da Osmolecção Ela sai Você puxa ela e empurra ela pra cima Ela sai E a ideia aqui é você pegar Essa peça Aqui e encaixar Encaixa muito fácil Não sei se vocês viram Encaixa muito fácil E encaixou aqui Você pode carregar por aqui E aqui você pode colocar esse microfone Pra que que eu comprei esse adaptador? Pra poder colocar uma extensão Nesse microfone e ligar ele no carro Aí o microfone que tá perto de mim Então eu tô com agora um cabo extensor aqui E a ideia é ligar o cabo extensor No adaptador E aí o microfone vai poder chegar perto de mim Dentro do carro Porque a câmera fica no meio Então ela capta Mais o barulho de fora do que minha voz Minha voz fica um pouco abafada A ideia aqui é que ela não fique tão abafada Certo A mão só é sempre mais Sempre mais gostoso Durinho Cachorro Isso aqui é flexível Olha só que legal Parece que ele acaba voltando Ele não é tão durinho Tá vendo? Ele é mais... Ele é flexível Mas ele não é tão duro Ele volta um pouco Acho que o máximo que ele vai ficar é assim 90 graus Vou ligar a câmera Esse sinalzinho aí Porque ele fica reclamando Meu cartão Excelente Mas é classe 10 Eu não sei o que acontece E vamos filmar Ah, quando ela identifica Ela fica com um sinalzinho de microfone Vamos ver se ficou Olha lá Que legal, cara Ela foi feita Pra ter o microfone externo Tá? Tá vendo o microfone aqui? Que legal Viu? E aí eu vou fazer o seguinte Lá tá o microfone Lá tá o microfone Tô batendo nele Pra gravar Falando longe Vou aproximando 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 Tô bem pertinho agora Falando Do Microfone externo Aqui da Osmo Action Agora eu vou tirar Pra longe Pra longe Pra longe Pra longe Pra longe Fechou galera Então custou Mais ou menos Cento e pouquinho Cento e dez Não é barato Mas se você for comprar Na China Aliás Se você comprar aqui no Brasil Você vai comprar pelo mesmo preço Sem o microfone Então considerando Que veio da China Ele Com o adaptador aqui Cento e dez reais Tá no preço bom E chegou em quinze dias Cara Ainda eu tô impressionado com isso Beleza? Vou testar no carro E vamos ver Se as minhas viagens Vão ficar com áudio Melhor Do que de costume Fechou galera? Valeu pra quem Porque quem assistiu Isso aqui é meio que um Mostrando né A peça E vocês viram aí o teste E depois eu vou dar Minha opinião no futuro Como eu sempre dou Sobre o produto Inclusive vou dar minha opinião Sobre a Osmo Action também Que eu ainda não dei Valeu galera Até o próximo vídeo